Oi gente tá aqui a nossa treinadora de futebol aqui comprando a tacada das frutas essa é a melhor treinadora que tem essa é fenômeno pensa a treinadora de moral vamos marcar um jogo e essa é fenomenal treinadora tu é moral essa é a treinadora que nós tem show cuida treinadora sucesso papai e o atacadão aí batendo ré cuida galera cuida preço é aqui esse só tem aqui no atacadão das frutas sucesso é show tamo junto e misturado e a cebola no preço a cebola tá no preço cuida 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 batatinha no preço tomate pimentão show sucesso não para não o pessoal comprando aqui ó é show papai tamo junto e misturado bota quente papai é sucesso atacadão das frutas show tamo junto e misturado é o melhor preço da Itapipó promoções todos os dias sucesso sucesso é show papai tamo junto e misturado e vai de do lado oficial é show papai